Não sei se é problema da sua cabeça Ou sei lá coisa da sua cabeça Mas eu vim aqui falar de nós Pra ver como é que cê tá Sua cabeça tá bem aí A minha tá bem aqui A sua cabeça não tem mais volta Ela quer esquecer o passado agora E pra você já não tem mais fim A sua cabeça quer voltar pra mim A sua mente não tem mais volta Ela quer fugir do passado agora E quer voltar pra mim sendo assim A sua cabeça não tem mais volta Ela quer sair do passado agora E pra mim não tem mais jeito não A sua cabeça não quer voltar Ela pediu pra mim parar De fazer tanto rasgo aí A sua cabeça não tem mais volta A sua cabeça não tem mais volta